Olá pessoal, eu sou Cleide Duarte, professora de matemática na rede municipal de governador Valadares. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de produtos notáveis. Vamos ver o quadrado da soma pela diferença. O quadrado da diferença de dois termos. Veja só, eu tenho aqui A menos B ao quadrado. Então, fatorando essa expressão, eu tenho A menos B vezes A menos B. Multiplicando, eu tenho A vezes A, eu tenho A ao quadrado. A vezes B, eu tenho menos AB. Multiplicando B, B vezes A, menos B vezes A, eu tenho menos BA. Multiplicando B, menos B vezes menos B, eu tenho B mais B ao quadrado. Então, aqui eu vou somar o primeiro termo, somando aqui, ó, menos AB menos BA. Tá trocada a ordem aqui, mas eu vou ter o quê? Menos 2AB mais B ao quadrado. Veja só que eu posso aplicar uma propriedade aqui pra resolver, pra facilitar, pra mim não precisar fazer essa fatoração. Existe uma propriedade. E o que diz a propriedade? O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, que eu tenho aqui, mais o quadrado do segundo termo. Então, para resolver essa expressão, não é necessário fatorar, basta aplicar a regra de produtos notáveis. A menos B ao quadrado seria o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos resolver estes exemplos aqui. Eu tenho o primeiro termo, que é C, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo eu tenho, C ao quadrado, menos C vezes 8, 8C, 8C vezes 2, 16C, mais 8 ao quadrado, 64. Como resposta, eu tenho este polinômio aqui. C ao quadrado, menos 16C, mais 64. Veja a letra B. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2 como segundo termo. Isso não é problema. Só aplicando a propriedade, veja como é fácil. O quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Muito fácil. Então eu tenho A ao quadrado, A vezes raiz quadrada de 2, eu vou ter como resposta A raiz quadrada de 2. O, né? A vezes raiz quadrada de 2. Vezes 2. Então eu vou ter menos 2A raiz quadrada de 2, mais. Veja que aqui eu tenho uma potência e eu tenho uma raiz. Aqui existe o número 2, eu posso cortar aqui, ó, e tirar o 2 da raiz. Então eu vou ter como resultado aqui o número 2. Eu tenho este resultado aqui, este polinômio. A ao quadrado menos 2A raiz quadrada de 2, mais 2. Vamos aos exercícios. Desenvolva algebicamente cada quadrado da diferença de dois termos. Letra A. X menos 5. Só aplicando a propriedade, eu tenho o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então eu tenho X ao quadrado, X vezes 5, 5X, vezes 2, 10X. Menos 10X, mais 5 ao quadrado, 25. Como resultado eu tenho este polinômio aqui. A letra B. 1 menos 3Y ao quadrado. Só aplicar a propriedade. Vejam. O quadrado do primeiro termo, menos... Duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Como resposta eu tenho 1. Aqui esqueci o menos. Menos 1 vezes 3Y, 3Y. Vezes 2, 6Y. Mais 3 ao quadrado, 9Y ao quadrado. Como resposta eu tenho este polinômio aqui. Vejam aqui a letra C. 10 menos X ao quadrado. Aplicando a propriedade. Quadrado do primeiro termo, menos... Duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Como resultado, 10 ao quadrado, 100, menos... Vejam. 10 vezes X, 10X. Vezes 2, 20X. Mais X ao quadrado. Como resposta, nós temos este polinômio. Vejam aqui a letra D. O primeiro termo, 2X. O segundo termo, 3Y. Vamos aplicar a propriedade. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. Mais o quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado, 4X ao quadrado, menos... Vejam aqui. 2X vezes 3Y, eu vou ter 6XY. Vezes 2, vou ter como resultado 12XY. Mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado, 9Y ao quadrado. Como resultado, então, eu tenho este polinômio aqui. Veja aqui o número 2. Veja este uso de produtos notáveis. Eu tenho, então, este número aqui elevado ao quadrado, 18 ao quadrado. Tem uma forma de resolver aplicando esta regra de produtos notáveis. Eu somo 2 ao 18, então, eu tenho 20. 20 menos 2, 18. Eu não alterei o resultado. Eu só fatorei, né? Demonstrei de uma forma diferente. Então, aplicando a propriedade, eu vou ter, olha, o quadrado do primeiro termo. 20 ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho 20 ao quadrado, 400, menos 20 vezes 2, 40, vezes 2, 80, mais o quadrado do segundo termo, que é 4. Então, somando, eu tenho 400 menos 84, 324. Vamos fazer uns exemplos aqui, aplicando esta propriedade. Eu tenho aqui, olha, 19 ao quadrado. Então, como que eu vou representar 19 ao quadrado? Várias formas. Eu vou representar, assim, 20 menos 1 ao quadrado. Então, para resolver, como que eu vou fazer? O quadrado do primeiro termo, 20 ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. 2 vezes 20 vezes 1, mais o quadrado do segundo termo, que é 1 ao quadrado. Então, eu tenho 20 ao quadrado, 400, menos 20 vezes 1, 20, vezes 2, 40, mais 1 ao quadrado. Então, 400, menos 40, mais 1, 400, menos 40, 360, 360, mais 1, 361. Se você multiplicar 19 vezes 19, você vai achar justamente este valor aqui, certo? Veja aqui o número 2, eu tenho 28 ao quadrado. Aí, no caso, eu vou usar o 30, eu vou usar 30 menos 2. Veja como eu vou fazer, olha. Vai ficar assim, 30 menos 2 ao quadrado. Aí, é só aplicar a propriedade. O quadrado do primeiro termo, 30 ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, 30 vezes 2, mais o quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado. Eu tenho 30 ao quadrado, 30 vezes 30, vejam, 30 vezes 30, 0, 3 vezes 0, 0, 9. Então, eu tenho aqui, o quadrado do primeiro, que é 900, menos, 30 vezes 2, 60, 60 vezes 2, 120. Mais o quadrado do segundo, que é 4. 900 menos 120, 900 menos 120, 0, 10 menos 2, 8, 8 menos 1, 7, 780. 780 mais 4, 784. Vamos aqui, 37 ao quadrado. Próximo número, eu vou pegar. 40 menos 3 ao quadrado. 40 menos 3, não são 37? Então, vamos lá. O quadrado do primeiro termo, 40 vezes 40, olha. 40 vezes 40, 0, 4, 0, 16, 1.600. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo, 3, 3 ao quadrado, 9. Então, vamos resolver aqui. 40 vezes 3, 120. 120 vezes 2, 240. Então, eu vou ter 1.600 menos 240, mais 9. 1.600 menos 240. 0, aqui, olha, eu pego aqui, tenho 10, 10 menos 4, 6, 5 menos 2, 3, 1. 1.360 mais 9, 1.369. Vamos aqui à letra D. Eu tenho 13 ao quadrado, então, o mais próximo aqui vai ser o quê? 20. Então, eu vou ter 20 menos 7. 20 menos 7 são 13 ao quadrado. Aplicando a propriedade, eu tenho o quadrado do primeiro. Quanto que é o quadrado de 20? 20 vezes 20. 400. menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quanto que é o quadrado de 7? 7 vezes 7, 49. Então, aqui eu tenho 20 vezes 7. Só apagar aqui para conseguir um espaço aqui. 20 vezes 7. 0, 2 vezes 7, 14. 140. 140. 140 vezes 2. 1, 2 vezes 8. 2 vezes 1, 2. 280. Então, eu vou ter 400 menos 280 mais 49. 400 menos 280. 280. 0, aqui eu pego esta casa decimal, aqui eu tenho 3. 10 menos 8, 2. 3 menos 2, 1. 120. 120 mais 49. 9, 4 e 2, 6, 1. 169. Então, 13 ao quadrado igual a 169. Agora, eu tenho uma dica importante para vocês. Vejam só. Olá, pessoal. Eu e a professora Flávia Nunes somos professoras multiplicadoras do projeto Khan Academy. Conosco está a Nádia, que além de coordenar o projeto da Khan Academy em Valadares, ela também coordena o nosso grupo de matemática. Ela tem um recado importante para vocês. Dia 8 de setembro começou o campeonato e ele termina dia 29 de novembro. Consulte o seu professor. Continue aprendendo e participe do campeonato. Gostaram da dica? Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E para acessar a plataforma SmetGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece na tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.